O solstício de hoje marca um ponto crítico, à medida que as estações mudam e a energia muda. Este solstício em particular atua como um portal para nossa nova realidade e está ativando poderosamente códigos energéticos galácticos em nossa consciência. A sintonia com o fluxo celestial nos permite aproveitar essa energia para um grande despertar, cura e crescimento significativo. O solstício é um momento mágico e oferece uma extraordinária oportunidade de expansão. Ao escolher se alinhar conscientemente com a energia do fluxo que vem através deste solstício, você é capaz de se alinhar completamente com o plano divino da sua alma para esta vida. Ao abrir-se para a energia que chega, você conhecerá e compreenderá o poder que detém para receber e incorporar plenamente a consciência cósmica. Reserve um momento para se banhar no influxo da energia de luz que o solstício traz. Permita que ele desperte poderosamente, empodere-o e reconecte-o à sua alma. Muito amor. Quê-t-se?